Existem pessoas que vêm ao mundo predestinadas ao sucesso. Este é o caso de Maria Laísa, nadadora do SESI de Campina Grande, que vem conquistando competições importantes a nível nacional. A relação da atleta com a água parece até filme, e começou ainda na barriga da mãe. Minha mãe, quando rompeu a bolsa, que ela estava grávida de mim, eu era colada na placenta, fiquei sem água, e aí eu nasci com um problema respiratório, e passei uns três meses na incubadora, e acho que minha mãe explica isso como sendo minha vontade tão grande de nadar como sendo essa falta que eu tive quando era pequena. A situação é bem comum entre os nadadores. A natação é uma das práticas mais indicadas como coadjuvante dos tratamentos contra problemas respiratórios. É comum a criança chegar aqui por indicação médica. Ela vem para a natação porque o médico recomendou. E quando chega aqui, a gente estimula a prática do esporte, e ela se descobre um grande atleta, um grande nadador. Muitos desistem e não querem esse ramo de competição, mas continuam nadando nas escolinhas, nas turmas, praticando como atividade física. Maria Laísa nada há 13 anos. É a atual campeã da Copa Brasil Master de Natação nos 100 metros peito e 50 livre. As medalhas foram conquistadas no último mês de junho em João Pessoa. Na verdade, nunca tinha competido como Master, no caso pré-Master, né? E fiz minha inscrição e fui na doida mesmo. Disse ao meu pai, vamos lá em João Pessoa que eu vou competir. E a gente foi e deu certo. Hoje, Maria Laísa divide o tempo entre as piscinas e a engenharia. E não tem sido fácil conciliar treinamentos e trabalho. É nessa hora que aparece mais uma vez a importância do treinador para montar uma estratégia que não comprometa nem uma coisa nem outra. A gente busca encaixar o treino deles, né? Dentro do horário mais fácil, para que eles possam chegar até aqui. Então, o treinamento hoje aqui no SESI é à noite. Então, todo mundo consegue vir para o treinamento de 5 às 7 da tarde ou de 7 às 9 da noite. Então, é um horário bem duro, a gente tem um clima frio, mas eles estão vencendo o clima e também vencendo os problemas. Mas quem dera essa fosse a única dificuldade da nadadora. Ela está se preparando para a próxima etapa da Copa Brasil Master para atletas entre 20 e 25 anos. A competição acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. Aí entra em cena o adversário mais complicado. E ele não estará nadando nas piscinas cariocas. O apoio para o esporte amador hoje em dia, principalmente no Brasil, com a crise, com tudo, é bem difícil. E a gente sempre tenta fazer o máximo porque gosta. E um dos obstáculos, além do apoio, é também a rotina. Para quem trabalha, para quem estuda, quem tenta se dedicar ao esporte, também não consegue tanto por conta dos obstáculos do dia a dia. E um dos obstáculos, além do apoio, é um dos obstáculos do dia a dia.